Quando eu for velhinho, bem velhinho, não tarda muito não, meus companheiros, Vós a vez de florir de jasmineiros a lâmida final do meu caminho. Deitem-me flores, vistam-me de linho, da cor dos sonhos meus, aventureiros, E que eu fique a rezar dias inteiros, depois de feito meu caixão de pinho. Como aroma sutil de um incensário, minha alma irá galgando lentamente a impiedosa ladeira do calvário. Pobre ancião, chegaste enfim ao poente, olha o que foste, doce visionário, e fecha os olhos como um anjo doente. Amém. Amém.